Eu pensava que todos os problemas que Dave e eu tínhamos eram dele. Eu estou te dizendo a verdade, eu pensava que eram dele. E eu estava orando sempre para Deus mudar o Dave. Depois que eu fui batizada no Espírito Santo e eu aprendi como berrar com o diabo, eu achei que eu já tinha aprendido algumas coisas sobre guerra espiritual. Um certo dia eu estava berrando com toda a força dos meus pulmões, eu estava em minha casa, eu estava repreendendo os demônios, esmurrando o chão. Você sabe como nós fazemos e eu te repreendo no nome de Jesus. Eu sou uma filha de Deus e eu não tenho que aguentar isso. Oh Deus, eu peço que você mude o Dave. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu estou falando a verdade, eu era tão ignorante nas costas dele. Eu realmente não tinha sequer uma pista de que eu era o problema. Eu não tinha. Veja como nós nos enganamos a nós mesmos. Como pode um homem e uma mulher se envolverem com adultério e continuar indo à igreja, recebendo comunhão? Como pode um pregador estar em adultério e continuar pregando no púlpito por anos e por anos porque as pessoas se enganam mesmo, de uma forma ou de outra, nas loucuras da nossa mente? Nós decidimos que isso está errado para as outras pessoas, mas para mim isso está certo. Tem que acontecer decepções. As pessoas não podem continuar assim? A Bíblia diz em Jeremias que nada é mais enganoso e corrupto que a nossa própria mente. Nós precisamos orar basicamente, Deus me ajude a não enganar a mim mesmo. Mostre-me a verdade. Eu te desafio a começar a orar para que Deus te mostre a verdade sobre você mesmo. Vamos, eu, eu estou te desafiando aqui hoje. Se você realmente quer crescer, se realmente quer ter uma promoção, tem que começar a orar esta oração básica. Ok, Deus, eu vou esquecer todo mundo. Mostre-me os meus problemas. Quantos de vocês vão fazer isso? Oh, oh, é melhor você ficar atento. Enquanto eu estava lá orando, esmurrando o chão para Dave mudar, o Espírito Santo disse, Joyce, o Dave não é o problema. Eu me lembro muito bem, eu me lembro quando Deus me disse isso, eu... Eu parei e disse, então quem é? Eu estou te dizendo a verdade? Quem é o problema? Minha casa estava tão cheia de conflitos, eu era tão miserável o tempo todo. Nunca me ocorreu que eu mesma era causadora de todos os meus problemas. Eu sei que as pessoas que Deus me envia, muitos de vocês estão como eu costumava ser. Uma metade de vocês são como o Dave. Então, metade está tentando entender como viver com o Dave, a outra metade como viver com a Joyce. As pessoas vêm e dizem, bem, eu sou como o Dave, eu estou tentando aprender como viver com alguém como você. Outras vão para o Dave e dizem, ajude-me a viver com alguém como a Joyce, porque eu sou casado com uma. Deus sempre coloca dois opostos juntos e nos diz para nos darmos bem. Eu acho que esta é uma grande piada. Os dois devem tornar-se uma só carne, viver alegremente mesmo depois. É a parte do tornar-se que é o problema. Que leva pelo menos 35 anos. Aleluia! Você não acreditaria se visse Dave e eu tentando decorar a casa juntos? Gente! Eu gosto de todas as coisas combinando e Dave gosta de tudo variado. Isso é o que ele me disse. Variado. Eu disse, isso atrapalha como um dedo colorido. Ele disse, não, isso chama atenção. Então as pessoas notam. Aleluia! Eu acho que há 25 anos atrás, Deus começou a me revelar para mim mesma, sabe? Mas isso é o que me deixa livre. Somente a verdade te libertará. E não é a verdade sobre alguém que te libertará. É a verdade sobre você mesmo que te libertará. Se você tem problema de relacionamento, peça para Deus mostrar qual é a sua parte nisso. Eu estou certa que a outra pessoa tem a sua parte. Você pode pedir para Deus te mostrar a parte dela. Não peça para Deus corrigir alguém sem antes pedir para te corrigir. Se você está tendo problema financeiro, não repreenda os demônios. Peça para Deus te mostrar se há alguma coisa relacional do dinheiro que você precisa ver. Amém? Salmo 51. Davi tinha cometido o adultério com Betseba. E ele tinha ignorado por um ano o que fez. Tentando seguir adiante com sua vidinha feliz. Deus enviou Natão profeta para confrontá-lo. Em Salmo 51 nós vemos a oração de arrependimento de Davi, quando ele finalmente enfrentou a si mesmo. E uma das coisas que ele disse foi, você deseja a verdade, ó Deus, nas partes interiores. É aqui onde temos que ser verdadeiros. Na profundidade do nosso próprio coração. Nós temos que ser verdadeiros. Houve uma certa situação que eu tratei hoje. Onde eu senti realmente o egoísmo e a ganância surgir de dentro de mim. Eu não me meto mais com essas coisas, gente. Eu confronto isso. Eu disse, Deus, não gosto disso. Eu não gosto desse egoísmo. Eu não gosto dessa ganância. Eu quero entregar essas coisas a ti. Escute, eu não estou envergonhado de admitir. E mesmo de falar sobre as coisas que eu tenho. Nós todos possuímos uma carne. Nós todos experimentamos ciúmes, inveja e raiva e coisas diferentes de tempos em tempos. Mas se nós pararmos de tentar esconder todos os nossos pecados e de fingir ser o Senhor e a Senhora perfeitos todo o tempo? A irmã e irmãos supercrentes? Minha Bíblia diz algumas coisas que você não vê muito frequentemente. Tiago 5,16. Confessem suas falhas uns aos outros para que vocês possam ser curados e restaurados para um tom espiritual de mente e coração. Eu me pergunto, por que nós temos tanta dificuldade em dizer, eu tenho problema com isso? Ore por mim. Eu estou batalhando com isso ou aquilo. Nós temos dificuldades até mesmo em admitir isso para Deus, quanto mais para as outras pessoas. Eu acho que há algumas pessoas aqui que precisam fazer algumas orações honestas para Deus. Não essas orações religiosas. Há uma diferença entre oração religiosa e uma oração sincera, onde você confessa o que é realmente importante e fala para Deus sobre a maneira como as coisas são. Amém? Ajuda muito se você disser, Deus, eu estou infeliz, eu quero saber por que eu estou assim. Eu quero saber a causa real e verdadeira da minha infelicidade. Porque eu fiquei infeliz por 25 anos e eu permaneci culpando isso e aquilo e aquilo outro e mais alguém. Talvez seja algo que você não está vendo. Não seja como uma mulher que veio até o nosso pastor e disse, eu vou me casar na próxima semana pela sétima vez. E eu quero que você ore para que esse homem seja aquele que irá me tratar bem. Como ele não poderia ajudá-la, ele disse, minha senhora, já te ocorreu que... que o denominador comum que há entre todos esses relacionamentos é você? É você. Seja honesto com você mesmo. Se você puder conhecer a si próprio, você finalmente terá algum nível de maturidade espiritual. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer nossas fraquezas, conhecer nossas resistências, precisamos conhecer as áreas onde precisamos de ajuda e nós precisamos pedir ajuda. Pare de sentir pena de si mesmo. Isso é a coisa mais legal que eu posso te dizer. Você precisa orar sobre enfrentar a verdade, precisa orar sobre entregar toda a autopiedade. Precisamos orar por isso. Porque autopiedade é idolatria. Você diz, o que quer dizer com idolatria? Porque quando nós sentimos pena de nós mesmos, nós estamos nos voltando para nosso interior e nos idolatrando. E todas as coisas em nossa vida se voltam para nós mesmos. Eu acho que isso é horrível para Deus. Porque Ele quer que nós sejamos cheios de piedade e compaixão, mas não por nós mesmos. Ele quer que isso parta de nós para as outras pessoas que estão feridas. Então, quando nós recebemos o presente que Deus nos tem dado para ministrar aos outros, e nós nos voltamos para nós mesmos. Oh, glória! Estamos usando indevidamente os dons de Deus. Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes o diabo me convidou a ter piedade de mim e eu tive? Quantas vezes? Quantos dias nós temos desperdiçado em nossas vidas sentindo pena de nós mesmos? Porque alguém não está nos tratando da maneira que eles deveriam nos tratar? Ou não estão nos dando o que eles deveriam nos dar? Ou não estão fazendo para nós o que eles deveriam fazer? Enquanto isso, isso se fecha totalmente em nosso próprio ministério, porque enquanto nós estamos sentindo pena de nós mesmos, não somos melhores do que eles, pois não fazemos nada por ninguém. Então, mais uma vez, estamos apontando o dedo para todo mundo ao invés de dizer, o que você sabe? Você não está me tratando muito bem, mas dois errando não faz dar certo. Então, eu acho que eu vou semear algumas sementes, então Deus pode trazer um avanço, e eu vou deixar isso nas mãos de Deus, e eu vou seguir em frente e ser bom com todo mundo, e eu acredito que se eu fizer o que é certo, Deus trará um avanço em minha vida. Mas você não vê isso? Muitas vezes, quando alguma coisa está acontecendo conosco, nós deixamos Satanás usar isso totalmente e nos fazer parar no nosso caminhar com Deus. E o que nós precisamos fazer é ficar focados no que Deus tem nos chamado para fazer, e deixar o mundo fazer o que bem entenderem, mas nós precisamos ficar focados no nosso chamado. E se nós fizermos isso, então nós estaremos semeando sementes para Deus trazer nosso avanço. Mas não há como ter uma colheita ou um avanço se não semeamos. A autopiedade é uma semente de dar pena. E eu creio que isso é realmente a maior perda de tempo do mundo inteiro, porque isso não traz nada de bom. Nossos ataques de autopiedade não impressionam a Deus. Eu falei na noite passada sobre o homem em João, capítulo 5, que passou 38 anos no tanque de Bethesda, esperando que alguém viesse e o colocasse no tanque. E quando Jesus disse, há quanto tempo você está nesta condição, você quer realmente ser curado, se você ler na Bíblia amplificada, Ele disse, bem Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, mas sempre que eu vou, alguém vai antes de mim. E se esta não é uma declaração patética, então eu nunca ouvi uma. Estou sozinho e não tenho ninguém, e alguém sempre vem e tira vantagem de mim. Eu sou sempre o último em tudo. Ninguém me considera, ninguém tem pena de mim. Você sabe, Jesus não sentou e chorou com aquele homem. Ele não deu tapinhas na cabeça dele e disse, ó pobre homem, eu imagino que você passou nesses 38 anos, você sabe o que Ele disse? Levante-se! Eu adoro isso. Ele disse, levante-se e pegue a sua cama. Levante-se dessa sujeira, vai, dê muitos frutos. Faça alguma coisa, dê algum fruto. Pare de ficar sentado aí sentindo pena de você. Vamos lá, gente. Nós precisamos desse tipo de pregação. Se você não quer escutar isso, eu vou pregar para mim mesma. Eu preciso disso. A autopiedade é a idolatria. Você pode ser pedoso, você pode ser poderoso, mas você não pode ser os dois. Faça a escolha. Vá até Filipenses capítulo 4, Verso 5. Filipenses 4, 5. Eu realmente gosto do quarto capítulo de Filipenses. Eu estava lendo isso ontem. Aconteceu que eu prestei uma atenção especial no verso 5. Ele diz, deixe todos os homens conhecerem e perceberem, número 1, a moderação. Número 2, a sua atenção. E número 3, seu empenho espiritual. Porque o Senhor está perto. E Ele está vindo. Eu achei interessante. Ele está dizendo, ok, o tempo é curto. Jesus está vindo. Aqui está o que eu quero que você veja. Não seja egoísta. Seja muito atencioso com as outras pessoas. Seja resignado. Não seja o tipo de pessoa que quer tudo do seu jeito. No contrário, você fica chateado. Pergunte-se o que aconteceria se todos nós nos empenhássemos mais em não sermos egoístas? E menos em ter as coisas do nosso jeito. Pergunte-se o que aconteceria se nós todos pensássemos mais em abençoar do que sermos abençoados? A autopiedade, o egocentrismo, o egoísmo, a autoconsciência estão relacionados. E quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Eu não creio que é suposto sermos autoconscientes, mas sermos Deus conscientes. Antes de Adão e Eva caíram no pecado, nem mesmo sabiam que estavam nus. Eles não estavam prestando atenção em si mesmos, naquele simples estado. Eles não estavam preocupados em nada com eles mesmos. Eles sabiam que Deus tomaria conta deles. Eles sabiam que eram amados, se sentiam seguros. Eles tinham um bom relacionamento e eles eram tão Deus conscientes. Você sabe, nós precisamos ser mais Deus conscientes e não tão autoconscientes. Bem, eu acho assim, ok? E será que vão pensar de mim? Você é assim. Você não está falando bem de mim? Você não está fazendo alguma coisa para mim? Você não está me tratando bem? Ah, vamos, você tem que prestar atenção. Veja se você pode passar pelo menos metade de um dia sem falar sobre você mesmo. Qual é a cruz que é suposto que nós carreguemos? Marcos 8, 34 nos diz claramente. Tome sua cruz e segue-me. O mundo tem dito que a cruz é doença, pobreza, destruição e todo tipo de desastres que você pode imaginar. Mas isso não é bíblico. Jesus disse, esta é a sua cruz. Esqueça-se mesmo, perca-se de vista e de todos os seus interesses. Ou seja, tenha uma vida livre do orgulho. Esta é a cruz que temos que carregar. Largue sua vida e viva sua vida para fazer as pessoas felizes. Então Deus te fará tremendamente feliz. Eu estou feliz aqui hoje pregando. Eu estou feliz hoje. Eu estou mostrando tudo o que eu tenho. Anos de sabedoria. Eu estou compartilhando minha vida com você e tentando te ensinar, tentando te ajudar. Eu quase não posso permanecer aqui de tão feliz. Eu quero lhe dizer, eu estou muito alegre. Eu estou assim tão animada e muito alegre. Eu estarei cansada quando eu chegar em casa, mas pelo menos será um cansaço bom. Será um cansaço que eu sei que eu estou tendo para fazer a vontade de Deus. Eu estava acostumada a ficar cansada tentando ter as coisas do meu jeito. Ser agressiva em pensamentos sobre os outros e fazer isso de propósito. Como nós podemos combater este orgulho, egocentrismo, esta doença que nós todos carregamos dentro de nós? A maior coisa que nós temos que nos livrar é de nós mesmos. Sabia disso? A maior entrega, o maior avanço que nós podemos ter é não estar no trono das nossas vidas. E não fazer as vontades da nossa mente o tempo todo. Nós precisamos cuidar mais das outras pessoas que de nós mesmos. Isso tudo começa aqui em nossos pensamentos. Pensem nessas coisas que a Bíblia diz. E ela não diz em você mesmo. Sem dúvida, esta é uma boa e digna e honrável notícia. A Bíblia nos ensina a pensar sobre, decididamente pensar sobre, como nós podemos abençoar as outras pessoas. Ela também diz que nós devemos tentar provocar uns aos outros para as boas obras. Esta é uma coisa importante. Galatas 6,10 diz, seja consciente para ser uma bênção, especialmente para aqueles da família da fé. 1 Tessalonicenses 5,15 diz, procure fazer o bem. E ser uma bênção para as pessoas. Isto soa como se eu estivesse perseguindo um novo tipo de vida. Eu não vou me levantar todo dia e esperar que eu não pense nada sobre mim, mas eu vou encher minha mente com algo bom que manterá o diabo longe dela. Nós o lançamos fora, mas então temos que preencher os espaços e não deixá-la vazia. Se eu tiver a mente vazia, então a única coisa que ela pensará é ir quanto a mim, 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 quanto a mim. Quantos tem um pequeno robô vivendo dentro de você? Procure fazer o bem. Estude. A Bíblia diz, estude. Como você pode incitar as outras pessoas a trabalharem bem? Vamos dar uma olhada em Hebreus 10,24. Agora, eu te disse, quando nós começamos na noite passada, que eu não iria acenar alguma varinha mágica sobre a congregação e gritar, avance! Nós estamos ensinando, ensinando princípios, chaves, de como você pode ter um avanço. Olhe para mim, eu quero te dizer um segredo, este é um segredo espiritual, um segredo. O caminho mais rápido para ter um problema resolvido é parar de tentar resolvê-lo. Isto é o segredo. Bem, como posso fazer alguma coisa por alguém quando eu tenho todos esses problemas em minha vida? Isto é exatamente o que você precisa fazer, é depositar você mesmo e seus problemas em Deus. E você poderá ajudar quem quer que seja. Então, você vai semear uma semente para Deus trazer avanço? Sim, uau! Eu estou feliz porque alguém diz isso. Hebreus, capítulo 10, verso 24. Eu estou muito animada hoje. Eu sei que isso está aqui, eu até circulei e fiz estrelas ao redor disso, mas eu disse, venham aqui, gente, David, escute isso! Que nos consideremos dando muita atenção e continuamente tendo cuidado uns para com os outros. Estudando, estudando como nós podemos instigar, estimular e incitar o amor e ajuda como atos e atividades nobres. Uau! Vamos nos dar cuidado contínuo, vamos estudar como nos manter instigados e instigar as outras pessoas para as boas obras. Eu estou fazendo meu trabalho aqui porque eu estou te instigando a boas obras? Eu estou te animando sobre algumas coisas dentro de você mesmo? Quantos podem ver que pensando em você mesmo todo o tempo nos mantém em uma proporção de miséria? Quem enfrentará alguma verdade hoje aqui dirá que você é orgulhoso. Este é o primeiro passo para se libertar. Bom, hoje nós falamos sobre as chaves para avançar. Uma das coisas que realmente gosto de dizer é que não há uma direção para avançar. A única maneira de sair dos seus problemas, suas situações, suas dores, sua miséria é passando por elas. Isto significa confrontar os seus problemas e começar a orar a respeito. Ser obediente a Deus em tudo o que Ele te disse para fazer e pouco a pouco as coisas vão mudar em sua vida. Você pode até não gostar da frase pouco a pouco, mas esta é a maneira como acontece. Deus não nos dá nossas vitórias todas de uma vez. Mas pouco a pouco Ele nos ensina as coisas, Ele age através das coisas e então de repente nós podemos dizer eu tenho avançado. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Nós estamos falando sobre o poder dos pensamentos e como realmente podemos escolher o que nós pensamos. Teve um tempo na minha vida em que isso foi uma grande revelação para mim porque eu não sabia que eu poderia fazer algo com os meus pensamentos. E eu ficava pensando em tudo que se passava na minha cabeça. Logo eu percebi que muitos dos meus pensamentos eram coisas que o inimigo, o diabo, estava colocando na minha mente porque ele queria destruir toda a minha vida. A Bíblia fala que nós podemos ter uma vida excelente tendo uma mente renovada pela Palavra de Deus. Continue comigo e ouça mais um pedaço desta série sobre o campo de batalha da mente. Nós temos duas mentes e acho que esta é uma das coisas que às vezes nos confunde. A Bíblia diz que nós temos duas mentes. Nós temos a mente da carne e também temos a mente do Espírito. Você pode pensar uma coisa primeiro e depois pensar outra. Em Romanos 8, 6 diz assim A mente da carne, eu amo isso. É senso e razão sem o Espírito Santo. Em outras palavras, a mente da carne é o que eu consigo inventar. Você já perguntou alguma coisa para uma pessoa? Ela disse, bem, veio da minha cabeça. Quem quer algo que vem da cabeça de alguém? Eu não quero. Eu posso conseguir isso de mim mesma. Diz aqui, A mente da carne, que é senso e razão sem o Espírito Santo, é morte. Morte que inclui todas as misérias vindas do pecado, tanto agora como depois. Então, eu acho que é certo dizer que se nós vivemos na carne, ou se pensamos de acordo com a carne, nós experimentaremos todo tipo de miséria conhecida pelo homem. Algumas coisas erradas na vida estão ligadas a coisas erradas na sua mente. E se você puder ter sua mente renovada, você também começará a experimentar a nova vida que Jesus morreu para dar a você. Você não precisa falar para que Deus faça algo bom para você. Ele é bom e quer fazer tudo de bom para você. Mas você precisa entrar em acordo com Deus. Se você está pensando no monte de lixo que o diabo coloca na sua mente o tempo todo, e acredita em suas mentiras, se você está vivendo no engano, então mesmo que Jesus tenha morrido uma morte tão dolorosa para que você tivesse uma vida ótima, você não experimentará dessa vida. A Bíblia diz em Romanos 12,2 que você precisa ter a sua mente renovada. Não sejais conformados com o mundo, mas sejais transformados como pela total renovação da vossa mente. Provérbios 23,7 diz assim como o homem pensa no coração, assim ele é. 2 Coríntios 10,4 e 5 diz que nós estamos numa guerra, e essa guerra que lutamos não é uma guerra natural. É uma guerra espiritual. E que Satanás tenta construir fortalezas nas nossas mentes. E que devemos jogar fora pensamentos errados, imaginações erradas, questionamentos e teorias que se levantam contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Você não pode saber quando o diabo estiver mentindo para você. Se você não conhecer a palavra, você me escutou, você precisa estar ouvindo fitas enquanto estiver se arrumando pela manhã, enquanto estiver dirigindo seu carro, e todos esses momentos que eu chamo de momentos passivos. Em outras palavras, você pode estar fazendo algo que precisa ser feito, mas não deixe que nada, realmente nada te impeça de ouvir. Uma boa música ou uma boa mensagem. Principalmente quando uma guerra está acontecendo na sua mente. É um dos momentos mais importantes para que você coloque uma dessas fitas ou um bom CD de música. Porque se você estiver alimentando a sua mente com uma outra coisa, o diabo não poderá usá-la como depósito de lixo. Aleluia! A mente da carne traz todo tipo de miséria, mas a mente do Espírito é vida e paz, agora e para sempre. Nós temos duas mentes. Abra em Romanos 13 e 14. Algumas páginas à frente. Mas vista-se com o Senhor Jesus Cristo, o Messias, e não satisfaça os desejos da carne. A Bíblia amplificada diz, essa é a maneira de prover para a carne. Pare de pensar sobre os maus designios da sua natureza física para satisfazer os desejos e concupiscências. Deixe-me falar isso de outra forma. Vista-se de Cristo e pare de deixar que a carne domine sobre a sua vida pelo pensamento sobre todos os maus designios. Porque quando você faz isso, você abre uma porta para que a carne seja satisfeita. Em outras palavras, se eu continuo pensando sobre algo injusto que alguém fez comigo e fico pensando sobre isso, pensando sobre isso, pensando sobre isso, pensando sobre isso, eu vou te falar a verdade. Quando eu estiver perto dessa pessoa, com certeza não tem jeito de tratá-la bem. Mesmo se eu tentar manter minha boca fechada, ela perceberá na minha linguagem corporal ou perceberá quando olhar para o meu rosto. É por isso que nós temos que perdoar e perdoar rapidamente e precisamos meditar sobre o amor na Bíblia. Tem um versículo que você precisa se comprometer a memorizar e meditar nele. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E que tal Mateus 13, 34? Novo mandamento eu vos dou para que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Com isso, todos os homens saberão que sois meus discípulos. Igreja, nós temos que andar em amor? E você não poderá andar em amor se você não tiver pensamentos de amor. Aonde a mente vai? O homem vai atrás? Nós nos preparamos para a ação com os pensamentos que nós temos. Se alguma coisa passa pela sua mente que não está de acordo com a palavra de Deus, que você sabe muito bem que vai envenenar a sua vida e não é o que Jesus pensaria nesta situação, você pode dizer eu não posso pensar nisso e propositalmente você pode pensar em outra coisa. Você precisa ser muito cuidadoso com o que você pensa sobre si mesmo. Precisa ser muito cuidadoso com o que pensa sobre as outras pessoas. Precisa ser cuidadoso com o que pensa sobre o futuro. Porque o que você pensa hoje provavelmente é o que você viverá amanhã. Vamos igreja. Coloque um basta em pensar em coisas que são da carne. Quando você nasce de novo, sua mente é nascida de novo. Sabia disso? Depois de renascido, você olha no espelho e ainda se parece o mesmo. Você pode receber a Cristo como seu salvador e se você não trabalhar com o Espírito Santo para renovar a sua mente, ainda ficar pensando os mesmos lixos de sempre. na verdade. Você pode nascer de novo e continuar pensando nos lixos. Continuar fazendo muitas coisas antigas. Eu creio que uma pessoa nascida de novo, você pode ver as mudanças em sua vida porque ela tem frutos. Mas o seu comportamento não vai mudar muito se realmente você não mudar o seu pensamento. é por isso que a Bíblia diz em Efésios 4 que nós devemos ter as nossas mentes e nossas atitudes renovadas diariamente. Sabe o que isso quer dizer? Todos os dias eu preciso controlar, disciplinar e treinar a minha mente. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É muito bom exercitar e disciplinar o seu corpo, mas você precisa também disciplinar a sua mente. não deixe a sua mente ficar vagando fazendo o que ela quiser. Você pode pensar que só porque esses pensamentos são particulares e estão no seu interior que não tem nada a ver, mas isso é uma das mentiras que o diabo fala para todo mundo porque primeiramente Deus é Deus dos corações. E ele disse, quando você olha para uma mulher e você pensa nela de uma maneira errada, isso não é diferente do que se você tivesse cometido adultério com ela. A Bíblia diz, quando você odeia o seu irmão, é como se você matasse o seu irmão. Então diga, meus pensamentos são muito importantes. Nós todos temos pontos altos em nossa caminhada com Deus. Quando eu fui cheia do Espírito Santo, isto foi um ponto alto para mim. Quando Deus me ensinou a importância de buscá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por mim, isso trouxe uma grande mudança na minha vida. não tente usar Deus para conseguir tudo o que você quer. Busque-se somente pelo que Ele é porque Ele é tremendo. Você não pode viver sem Ele. um pequeno momento em Sua presença. É melhor do que mil anos em qualquer outro lugar. Um outro ponto alto na minha caminhada foi quando Ele me mostrou a importância da vida interior. Sabe, eu acredito que muitas pessoas passam por toda a sua vida cristã preocupadas com sua aparência. Mas os fariseus religiosos agiam dessa forma. E Jesus falou algumas coisas realmente duras para aqueles fariseus. Ele disse, vocês representam bem, dizimam, participam de todas as reuniões, observam todos os feriados religiosos, mas por dentro. Por dentro estão cheios de maldade, maus pensamentos, julgamentos e pensam que são melhores que as outras pessoas. Vamos, gente. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso pensamento. O diabo está sempre tentando nos levar a criticar, julgar e encontrar defeitos. Mesmo quando não é algo que sai da sua boca, quantas vezes nós olhamos para alguém que está fazendo alguma coisa e por causa do orgulho nós pensamos, eu nunca faria isso. Nós precisamos aprender a reconhecer essas coisas porque Satanás, na verdade, está tentando construir uma fortaleza de amor frio no seu coração. E começamos a ter uma dureza de coração quanto as outras pessoas. A palavra nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, perseverantes e gentis e que devemos nos esforçar para levar a restauração às pessoas e que não podemos pensar além do que somos. Devemos pensar de nós mesmos de acordo com os dons da graça que nos foi concedida. se alguma pessoa na sua família ou um amigo seu for muito lento e demorar muito, muito tempo para fazer as coisas e você é um tipo de pessoa rápida, veloz, é muito fácil ficar irritado. Não acredito no quanto você é mole, no quanto você é devagar. Bem, quer saber? Se Deus não tivesse dado um dom a você para compreender as coisas rapidamente, você também seria devagar. Então, em vez de ficar julgando os outros, nós precisamos agradecer a Deus pelo dom que Ele nos deu e procurar o dom de Deus na vida das pessoas porque você pode conseguir fazer algo que eles não conseguem, mas se você olhar um pouquinho e encontrar algo que eles fazem que você não faz. Normalmente, as pessoas que fazem as coisas mais devagar fazem melhor do que as que fazem rápido. Nós completamos o trabalho, mas algumas vezes esquecemos os detalhes. aleluia! Estou pregando bem aqui, eu posso dizer. Você gosta do jeito que me corajo quando ninguém faz isso por mim? Nós vamos falar sobre algumas das várias condições que nossa mente pode se encontrar e tentar perceber o que é normal e como Jesus provavelmente estaria pensando. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia amplificada diz que nós temos os pensamentos, os sentimentos, os intentos do coração dele. Então, na minha mente do Espírito, eu tenho a capacidade de pensar como Jesus pensa em qualquer situação. Mas uma das coisas que precisamos fazer e, gente, nossa sociedade está lutando contra nós. O diabo está usando a nossa sociedade para lutar contra nós. nós precisamos ir mais devagar. Nós precisamos dar uma parada para podermos discernir as coisas, para aprendermos a pensar no Espírito e para podermos tirar um minuto para sondar os nossos corações e perguntar a nós mesmos se isso é realmente o que Jesus faria. E não importa o nosso sentimento. Nós precisamos alinhar nossos pensamentos, nossas palavras e nosso comportamento com a palavra de Deus. Posso te falar uma coisa? Eu acabei de falar algo que significa realmente estar morrendo para si mesmo. Paulo disse, eu morro todo dia. Ele disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora eu tenho. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus disse, aquele que desejar me seguir deve tomar a sua cruz e me seguir, deve esquecer de si mesmo, perder-se de vista de todos os seus desejos e me seguir. Isto é maturidade espiritual. Isto significa morrer para si mesmo. Se você realmente quiser viver, então precisará morrer. Veja, Jesus morreu e ressuscitou. Nós não estamos falando de uma morte física e de uma ressurreição espiritual. Nós estamos falando de morrer nesta terra para si mesmo, para o egoísmo, para a mente da carne e para todas as coisas sujas da carne, para poder ter a vida verdadeira que Jesus morreu para te dar. Odiar as pessoas não é uma vida real. Ter ciúmes não é uma vida real. Ser crítico não é uma vida real, porque assim você estará cheio de veneno. Nós podemos ir à igreja e pular com todo mundo e podemos saber todos os versículos certos na hora certa, mas se por dentro estivermos cheios de lixo, nós teremos uma vida envenenada e no momento que menos esperarmos essa coisa miserável que está dentro de nós e encontrará uma forma de sair e de se revelar quando preferimos que ela ficasse escondida. Vamos voltar. Use a sua imaginação santa. O David feira os meus sentimentos. Nós estamos só imaginando. Pobre David, eu sempre pego ele. Digamos que o David feriu meus sentimentos. Não posso acreditar. Não posso acreditar que ele não se incomodou de comprar o presente de aniversário. Eu não posso acreditar, não posso acreditar que ele esqueceu do nosso aniversário, que ele não percebeu, que eu estou trabalhando duro. e eu preciso que ele faça alguma coisa. Eu posso ficar pensando, ficar pensando e ficar pensando. E quanto mais eu penso nisso, mais miserável eu fico. Mais amargurada eu vou ficar. Com a cara mais fechada eu vou ficando. Mas se eu pensar um minuto e disser, como Jesus resolveria essa situação? Bem, podemos saber a resposta? Quantos aqui já sabem a resposta? Nós não somos burros como fingimos que somos. Sabe o que acontece conosco? Nós temos um ouvido seletivo. Nós ouvimos de Deus o que queremos e o que nós não queremos ouvir de Deus, nós fingimos que não conseguimos ouvir. Você precisa se livrar desse ouvido seletivo e começar a ouvir tudo o que Deus tem a dizer. Bem, pare um pouco e diga, ok, Senhor, eu estou miserável, me sentindo deprimido, desencorajado. Qual o problema? Ah, são os meus sentimentos. Não sejamos como os israelitas que murmuraram, reclamaram e falaram mal por tanto tempo. E o Senhor finalmente mandou serpentes venenosas no acampamento e as pessoas foram mordidas e mortas por elas. 23 mil pessoas morreram em um dia por causa dessa atitude estúpida. agora eles receberam a revelação. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que precisa perder o emprego, perder a família, perder os amigos e perder a saúde para então só assim despertar e dizer, oh, eu pequei. Reconheça o seu pecado enquanto Deus está te convencendo. quer saber de uma coisa? Eu não acredito que Deus tenha que mandar uma pessoa nos procurar para nos confrontar e nos corrigir sem que antes Ele mesmo tenha tentado nos confrontar e nos corrigir no Espírito. E então, quando não recebemos a correção vinda de Deus, Ele nos corrigirá publicamente. Estou te falando, você não sabe o quanto eu queria que alguém tivesse sentado comigo e me falado sobre as coisas erradas quando eu havia me convertido? Assim, eu não teria desperdiçado 25 anos da minha vida vagando no deserto, tentando fazer uma viagem de 11 dias, andando ao redor, ao redor e ao redor da mesma montanha estúpida. Oh, Deus, não consigo entender, Deus. Se o Senhor mandasse o diabo me deixar em paz, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, eu te repreendo. Oh, Deus, eu não consigo entender, Deus. Qual o problema? bem-sabe de uma coisa, Senhor, eu não posso continuar assim. Chega que eu desisto, chega que eu não posso continuar assim. Você acha que Deus já ficou impressionado com isso? Só há uma coisa que comove Deus e isso é fé e obediência. Só existe uma coisa que comove a Deus e isso é quando estamos proclamando a sua palavra com nossas bocas. Eu só quero te encorajar pela última vez que você pode escolher os seus pensamentos. Você não precisa pensar qualquer tipo de coisa e as escolhas que você fizer se refletirão na vida que você terá. Vamos começar a pensar da forma que Jesus pensaria para que possamos ter a vida que Ele deseja para nós. com ele. Obrigado.